Esse tema que a gente recebe tantas dúvidas das mães sobre como lidar, como contar para os filhos, como lidar mesmo e até como se decidir. Você gostaria de falar alguma coisa? Se apresentar? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maíra, do Canto Maternar. Eu moro aqui na Espanha, sou de São Paulo, eu moro aqui na Espanha desde 2011, já faz nove anos. E sou mãe da Nara, que tem cinco anos. Ela é filha de um espanhol, nós estávamos juntos há nove anos e no começo desse ano a gente acabou se separando. Então, claro, eu posso falar sobre esse tema um pouco também com conhecimento de causa, né? A gente está, na verdade, em uma configuração um pouco fora do comum, porque por conta da quarentena a gente acabou ficando dois meses separados e depois, quando começou a quarentena, a gente acabou decidindo passar a quarentena juntos por conta da... Não só por conta da Nara, mas também para poder se apoiar. Então, a gente está morando quase três meses já morando de novo juntos, apesar de não ser um casal. Então, acho que tem muita coisa que eu posso trazer a respeito. Se você quiser perguntar alguma coisinha específica para a gente começar. Com certeza. Eu acho que a gente podia começar falando de como é a tomada de decisão, assim. Porque é tão difícil, né? A gente tem tantos conflitos quando a gente vê que o casal não está dando certo, o casamento não está fluindo. E a gente tem tantos medos. Como é que a gente vai fazer para a criança não ficar com trauma? Como que ela vai fazer? Será que a gente vai perder o controle? Se o pai abandonar? São tantos medos, assim. Como é que a gente concilia isso com as nossas próprias necessidades como mulher também? Claro. Primeiro aquela questão, né? A gente fica com aquela insegurança de que será que eu que não estou dando o suficiente para esse casamento continuar? Ou será que eu estou sendo... Ou será que realmente é o final e eu não estou querendo enxergar isso? Eu estou com essa dor, né? Acho que a gente passa por um monte de fases e é muito difícil mesmo lidar com essa questão. Porque, além de tudo, como tem a ver com outra pessoa, você fica muitas vezes com aquele ressentimento de acreditar que a coisa podia ser diferente, que o outro podia estar agindo de outra forma. Então, até você se conciliar com a decisão, com a clareza, talvez, de que o melhor caminho é a separação, é difícil. Acho que principalmente porque nós temos muitas crenças ligadas ao relacionamento, de uma ideia de que o fim de um relacionamento é um fracasso. E de que, se você tem filhos, você tem que preservar a família. Esse formato de família, no caso, né? Mas a ideia que a gente tem para a concebida de família é de que tem o pai, a mãe e a criança, né? Ou as crianças. E que, se você desconfigura isso, você está causando um mal à criança, ou passando para um valor errado, ou alguma coisa que não é o ideal, né? Então, acho que gera muita culpa, gera muita resistência, gera muito medo. Como tudo na maternidade, né? É muita culpa. Como em tudo na maternidade, a gente tem muita culpa, né? A gente tem muito medo de afetar os filhos, né? Com a nossa postura, com o nosso erro, com o nosso jeito de ser, com o jeito como a gente inspira, com tudo que a gente faz, né? Com o fato de não conseguir dar conta das coisas. A gente tem muito... A gente se exige muito. E, muitas vezes, a gente exige até uma forma não humana de ser, né? Do tipo, tem que dar conta de tudo, tem que saber fazer tudo, tem que... Não pode falhar. Nós não podemos falhar, né? A gente não se permite essa falha. E algumas coisas a gente observa como falha. Sendo que, na verdade, não necessariamente a gente precisa entender dessa forma. Por exemplo, terminar um casamento não é uma falha, não é um erro na tua vida, não é um problema que você está trazendo. Inclusive, aqui é a história, ninguém casa querendo terminar. Em teoria, né? Eu me manchino. Mas, geralmente, a gente casa ou a gente tem filhos com planos de permanecer com a pessoa. Aqui, no caso, a gente estava já há uns 4, 5 anos juntos. A gente decidiu ter a criança, né? E eu lembro claramente que na época que a gente... Que eu meio que dei uma insistidinha. Falei assim, acho que a gente já curtiu bastante. A gente podia ir para a próxima etapa, né? Essa coisa mais desafiadora, tem que ir e tal. Até pensando, meu, daqui a pouco o relógio vai começar a ficar mais sério. Não sei se vai dar tempo, né? Vai que... Então, vou apostar nessa relação. E eu sabia que o Alfonso, por exemplo, não tinha vontade de ir para o Brasil em nenhum momento, assim, para morar. Então, eu meio que fiz o compromisso na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu tinha clareza que eu queria estar com ele, que eu acreditava no relacionamento, eu sabia que, hum, se eu tiver uma filha com esse cara e acontecer alguma coisa, eu estou na Espanha. Eu não vou voltar para o Brasil. Porque aqui tem uma questão de... Primeiro que ele não autorizaria. E ele teria que autorizar. E segundo que ele jamais concebeu essa possibilidade, sabe? Tipo, ele nunca foi um pai ausente, então, tipo, ele é um cara muito presente e para mim é muito importante preservar a relação deles. Então, eu falei, bom, estou fazendo esse compromisso, mas eu tinha a ideia de que a gente ia estar junto, assim, eu tinha total confiança. E aí, eu... Deu uns dois anos, quando eu estava com dois, com quase três, a gente decidiu se mudar, de sair de Madrid e vir para uma cidadezinha de quase 10 mil habitantes aqui perto, por N razões, mas uma delas é, vai ser melhor para ela, né? Estar num lugar mais próximo da natureza, a Serra de Madrid, que maravilha. Só que eu sou muito urbana, sou de São Paulo, eu vim morar numa cidade de menos 10 mil habitantes, foi uma coisa meio chocante, assim, para mim. E coincidiu que foi uma época que o canto maternato cresceu muito, eu fiquei muito trabalhando para caramba, trabalho em casa. Eu fui me sentindo cada vez mais isolada do ambiente externo. E, ao mesmo tempo, coincidiu que a nossa relação começou a ficar mais fria. Começou a rolar muito estranhamento, uma desconexão muito grande. Nunca chegou a ser uma coisa tóxica, não era aquela situação do tipo, ah, isso é legítimo quando você não tem, quando o negócio está muito gritante. Também não acho que o fim do relacionamento tem que ser só por conta disso, pode ser simplesmente porque as duas pessoas perderam realmente o interesse. Eu acho interessante, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de usar como parâmetro que eu percebi, é se você não está se sentindo autêntica, com o espaço para ser você mesma, ou se você não sente que você tem espaço para crescer, se não tem uma coisa, sabe, de, meu, a coisa começa a ficar de um jeito esquisito, você não está se sentindo bem na tua casa. Como assim? É, e eu acho que começou... Fala. Não, eu ia falar que eu acho que o maior presente que a gente pode dar para o filho é ser feliz, né? Poder estar num espaço de você se sentir digna de ser feliz, de ser autêntica, de ser você mesma e de buscar a sua felicidade. Eu acho que passa muito essa decisão. É claro que a gente não vai dizer que em qualquer conflito você para, a gente tem estar de todas as formas, vai fazer terapia de casal, vai conversar, vai estudar comunicação não violenta, né? A gente não faz, obviamente, nenhuma apologia ao divórcio, mas quando chega num ponto em que os dois estão infelizes, gente, para a criança isso é terrível, é muito pior para eles estar numa família assim, que estão brigando, que estão desconectadas, né? Do que propriamente morar em casas separadas e talvez ter uma nova configuração dessa família. Eu acho que pode amenizar muito a culpa a gente pensar nisso, é uma carga muito grande para o filho, ele ter que sustentar um casamento que não está legal por ele, né? Sim, eu questiono esse por ele, né? Porque, na verdade, a gente está falando de projeções também, de experiências às vezes nossas, né? Eu lembro que uma das conversas que a gente teve, porque a gente teve várias conversas daquelas de, ah, vamos tentar, vamos continuar, vamos insistir, vamos fazer um esforço, a gente está realmente muito de costas para essa situação, vamos tentar colocar uma energia e tal. E aí, uma hora, quando a coisa começou a ficar mais clara de que o caminho era terminar, aí vieram, a gente começou a abrir o que a gente, o que está prendendo a gente, né? Aí a conversa já era para o outro tom, o que me impede de tomar essa decisão? E eu percebi que para ele, por exemplo, a questão era, ele não queria repetir a experiência que ele teve, porque os pais se separaram quando ele tinha dois anos e para ele foi muito difícil. E aí eu olhei e falei assim, não, mas a experiência não vai ser igual, porque se os pais estavam muito presos, estavam muito infantis na forma como eles lidaram com a questão. Tipo, eles deixaram a criança interior deles tomar conta da história, eles estavam tendo um ataque de berra constante, entendeu? Não era uma coisa de pais conscientes. Nós estamos em outro lugar, a gente tem muito mais informação e maturidade. Não vai ser igual, porque a gente vai saber acompanhar as emoções da Nara. Ela não vai ter a experiência que você teve. Eu entendo perfeitamente o seu medo, mas é uma projeção e não tem que se repetir dessa forma. Porque o que acontece, quando você olha para a forma como, sei lá, os pais dele lidaram de uma forma infantil, se vitimizando, jogando o cupom na coisa do outro, fazendo daquilo, a tensão que a criança sente é de ter que escolher de que lado ela vai ficar. São várias coisas que a gente tem que evitar fazer, né? É de sentir sozinha sem amparo emocional, porque é um tabu a questão, ou então quando se fala, se fala de um lugar muito deslocado, com uma emoção muito mexida, então ela não tem espaço para poder falar como ela está de fato, entendeu? Mesmo que ele tenha ido para o psicólogo bem cedinho e tal, eu não sei como que foi a intervenção, como que foi esse acompanhamento, mas não foi suficiente. Então ele tem um trauma com relação a isso. Eu já tenho a experiência inversa. Pais que permaneceram a vida inteira juntos, que eu queixou não se era para ter ficado junto. Então eu falo, cara, a sensação de você sentir que você é a causa de ter prendido duas pessoas que não estavam bem, que não sei se claramente, não tenho detalhes, entendeu? Mas você suspeita que não tem uma harmonia e que eles se prendem por conta de uma convenção social, de uma pressão externa, de medos deles e tal. Tem outras questões também. Mas a criança pode sentir uma carga, um peso, é muito pesado. E também você tem a referência que para dar não você vai levar para a vida. Quando você tem uma referência de que está tudo bem eu me aloar e ignorar o meu bem-estar porque eu tenho que preservar do meu filho ou a imagem não sei o quê. Ou seja, você está... Quando você reivindica esse espaço e fala, não, eu vou cuidar de mim, mesmo que isso signifique romper o relacionamento, é totalmente legítimo e a criança vai levar uma lição de amor próprio para a vida. Isso. Ela vai aprender e eles espelham tudo o que a gente faz, né? Nós somos modelos. Então, quando a gente faz isso, a criança está vendo que ela é digna de buscar a sua felicidade. Eu acho que isso é muito importante mesmo. E isso ameniza muito a nossa culpa. É claro que pode ter sofrimento, no começo vai ser difícil, vai precisar de adaptação. Muito acolhimento, né? Que é o que provavelmente os pais deles não deram. Porque quando é tabu, você não pode falar daquilo. Aí fica aquele climão, assim, a criança está sentindo um monte de coisa e não pode expressar. E aí fica, não, não está acontecendo nada. E aí isso é muito prejudicial. Eu acho que se tem espaço para falar, para expressar o que está sentindo, para acolher, isso já fica muito fácil. E as crianças são flexíveis. Elas têm muita abertura para se adaptar, né? Para se adaptar às novas configurações. Desde que tenha esse espaço para falar, para dizer o que está sentindo, para expressar, para chorar junto, para abraçar. E é curioso, né? Porque a gente fica com esse receio de, ah, eu vou fazer a criança ter duas casos e ela vai ficar sentindo falta um do outro. É verdade que ela vai sentir falta do outro e é importante também a gente não ficar com essa expectativa de que a gente vai conseguir controlar e impedir que a criança sofra pela separação. Faz parte da vida. E aí, claro que pode rolar uma culpa, mas é importante trabalhar essa culpa. A questão é que, logo na sequência, assim, a gente perguntou, surgiu o assunto entre ela e o Alfonso num dia desses, no meio desses dois meses que realmente a coisa estava rolando, né? Concretamente. E ela perguntou, e ele perguntou, acho que até porque ele estava lendo algum livro, alguma coisa assim que trouxe o tema. E aí ele falou para você como é que está essa questão, né? O que você está sentindo? Está melhor assim? Você preferia como está agora? A gente faz corda compartilhada, né? Então, metade do tempo aqui, metade do tempo lá, com duas casas, ou se você preferia antes? Ai, papai, eu prefiro agora. Aí ele ficou até surpreso, assim, acho que eu não estava esperando uma resposta assim tão firme dela. Ele falou, mas por quê? Eu falei, ah, porque era muito ruim ver vocês brigando, eu ficava muito triste. Pois é. Sabe, tipo, meu, o que você prefere? Um ambiente de amargura quando as pessoas estão... E mesmo que a gente tente de simular, gente, não acreditem que é possível de simular. Entendeu? Não tem como você fingir e não é nem saudável. Assim, não estou falando para você brigar na frente das crianças, não é saudável você ficar tentando fingir que não existe algo, né? No sentido de viver mentira, né? Mas eu estou falando que não tem como a gente dissimular, a criança vai pescar que tem uma energia estranha no ar. Entendeu? E aí ela pode, inclusive, ficar achando que a causa é ela, entendeu? Muitas coisas podem acontecer, mas é uma carga, é uma sensação esquisita de você estar em um ambiente dessa, não faz bem para a criança, não é saudável para a criança. Então, se tem uma clareza de que não está funcionando, é de se considerar. Especialmente se for em um ambiente de abuso. Abuso emocional, abuso físico, onde a criança vai estar presenciando cenas que vão fazer sim, ela ter essa referência. O amor vem através da dor. O amor vem, está tudo bem você se submeter. Então, muitas vezes é uma forma de você reivindicar e romper um padrão, que pode ser algo que você está herdando do transgeracional, das suas gerações. Pode estar na tua cadeia familiar, entendeu? E, de repente, você não consegue sair daquilo, não considera nem por um segundo romper aquele relacionamento, porque você está muito presa dentro daquele sistema familiar. Você quer uma fidelidade invisível, que a gente chama, né? Você tem uma sensação de que se você romper aquilo, você vai estar traindo o clã, entendeu? O grupo. E você não quer se sentir fora disso. Então, existem, na verdade, crenças que estão por trás, às vezes, desses bloqueios. E aí, a gente fala, não, eu não quero fazer porque eu não quero que meu filho sofra. Mas será que é só por isso? Será que não tem outras crenças que estão aí te impedindo, nesse sentido de... Eu não consigo imaginar eu fazendo algo diferente da minha família. Eu não quero ser criticada, eu não quero ser julgada. Tem muitos medos em relação ao que pode acontecer e que te impede de tomar uma decisão quando está muito claro para você. Porque, assim, se você põe a mão no coração, sabe aquela coisa de pôr a mão no coração e falar assim, eu estou sendo guiada pelo amor ou pela dor? Pelo amor ou pelo medo? Eu estou decidindo ficar por medo do que pode acontecer ou porque eu realmente acredito que pode melhorar? Eu acho que quando a relação é abusiva, é até mais fácil de identificar e de tomar decisão, né? Mas, às vezes, gente, não é. E, mesmo assim, você está infeliz, não está funcionando mais. As pessoas se distanciaram, desconectaram, os interesses mudaram. E nem por isso, por não ter uma violência real, por não ter uma violência oral, que seja, não é legítimo você buscar a sua felicidade, né? É muito bom para a criança saber disso, aprender isso pelo modelo dos pais. Quando é abusivo, eu acho que até alguém perguntou. Fica meio óbvio, né? O motivo. Eu até acredito que existem possibilidades de você crescer dentro de uma relação que não está legal, que está quase beirando a separação, de você realmente fazer um trabalho onde se recupere isso. Mas acho que tem que ter participação dos dois lados. Acho que também fica muito pesado. Os dois lados ficam tentando consertar o outro. Falando, não, mas uma hora ele vai mudar, uma hora eu vou conseguir convencer, uma hora ele vai entender, uma hora ele vai... Não, porque eu também não posso sair, porque senão ele vai ficar sozinho, vai ficar mal. Ele não vai aguentar. Gente, leia o sombricodependência emocional. É muito forte. Às vezes a gente está simplesmente presa porque a gente se coloca nesse lugar de querer ficar esperando que o outro mude e querendo mudar o outro. E isso, sabe? Leiam mulheres que amam demais. Exatamente. Para terem insights, para ver se está acontecendo com vocês. Não que isso signifique, agora então vou terminar. Mas assim, leiam para ter insights, para saber se encaixa. Se isso pode dar uma luz, dar um monte. Tem jeito ou só tem jeito? Isso. E chega um momento também que não tem mais jeito mesmo, né? A gente também tem que saber identificar o fim do ciclo. O fim de ciclo e passar para a próxima e trabalhar essa resiliência de ver o bom. E acho que se a gente enxerga esse fim de ciclo como uma coisa positiva, por mais doloroso que seja o processo, que não dá para fingir que não vai ser, que vai ter tipo a coisa de ficar sem chão, de ficar tipo uau, como assim? Como é que eu vou fazer para me virar sozinha? Tipo, será que o cara vai se afastar? Aí tem todas as questões que você falou. Como é que vai ser deixar a criança sozinha com ele? Porque às vezes a gente está no lugar também de ficar no controle o tempo todo, de ficar achando que o pai não sabe educar do mesmo jeito que ele. O pai não vai conseguir cuidar. Eu não concordo com a forma dele educar e aí não quer soltar a cria, né? Mas tem que entender que tipo, a criança tem a relação com o pai. É o pai que ela escolheu também, né? Tipo, porque tem toda essa história de que as crianças escolhem os pais que têm. E é a história que ela vai ter com ele. Tipo, ele também muitas vezes foi preservado muitas vezes de trilhar o caminho dele, amadurecer na sua relação e entender como educar de uma forma mais bacana, sei lá, mais respeitosa, por exemplo, quando tem conflito, né? Vamos supor que tem esse conflito básico de que o cara educa de um jeito mais agressivo porque a criança interior dele não foi trabalhada e ele não percebe que ele tem que fazer isso, que ele tem que trabalhar a criança interior. Aí vem todo aquele julgamento da mãe ficar querendo que o cara seja muito melhor como pai, que ele ainda tá muito atrás do que ela tá fazendo, que eu entendo e eu inclusive tenho essa questão. Mas muitas vezes a gente fica tão naquele lugar de controle, querendo garantir que o cara não erre nunca, que o cara não tem, não se espalha o erro. Ele não tem nem possibilidade de fazer, né? E quando ele faz, a gente acredita. E aí ele não treina o caminho, ele não vai amadurecer na relação, porque ele não tá fazendo, tipo, ele não tá tendo aquela coisa de ir pro passeio sem um lanchinho e perceber que a criança vai ficar com fome, vai ter um ataque da tal de birra, né? Tipo, pra ficar mais fácil a fala. E aí ele vai passar mal, vai ficar tipo, nossa... Até ele entender que ele tem que levar... O melhor é levar o lanchinho. Se você prepara a lancheira da criança toda hora que ele vai pro parquinho com o pai, o pai não vai aprender que é só com o lanchinho que ele vai conseguir evitar esses problemas, por exemplo. É uma evolução pra gente. E aí é o cara que nos rapa. E eles conseguem, gente. Confia. Não é por isso. O pai, ele consegue cuidar do filho. Você não deixa de se separar porque o pai não consegue. Eles conseguem. Inclusive, a gente vai falar desse tema aqui quarta-feira, dessa desconstrução do papel masculino com o Tiago Queiroz. Também que vai ser bem legal. Ah, legal. E aí a gente... Então, mas vamos lá. E a gente decidiu que a gente vai separar. Está definido. Como que a gente vai contar isso pra criança? Comunicar? Vamos entrar um pouquinho nessa parte? É. Aqui a Nara estava com quase cinco anos, né? Então, pra mim, acho que é importante a gente ter uma noção também da idade que a criança tem. Porque às vezes, pode pesar, por exemplo, o tema da criança não ter uma noção da temporalidade muito clara. Então, o que aconteceu aqui? Aqui foi meio complicado no sentido de que a gente definiu, né? A gente decidiu e acho que uma vez que a gente tomou a decisão, em nenhum momento a gente considerou, ai, será que a gente não tenta mesmo? Não. A gente meio que ficou com a ideia no ar. Só que a configuração do que rolou na prática atrasou muito o processo pra ele se concretizar. Foram quase seis meses. Porque a gente estava a ponto de operar a mandíbula dela. E a gente falou, vamos primeiro esperar a mandíbula dela ser operada porque ela vai ter que reconstruir a mandíbula. Ela nasceu com uma malformação na mandíbula dela, sem uma parte da mandíbula. E, em teoria, ela ia operar em agosto do ano passado. Só que aí a data do hospital, que é público, os caras não confirmavam, não confirmavam. No final foi em outubro. Como o processo da recuperação ia ser muito duro, e a gente não tem muita ideia, na verdade, mas a gente sabia que ia ser um desafio muito grande pra ela, são dois eventos traumáticos, né? E a gente falou, cara, vamos primeiro, os dois juntos, inclusive, acompanhar ela pra ninguém ficar nessa coisa do que não vai ser fácil nem pra ela e nem pra nós. Então, era importante os três estarem unidos. Uma vez que passar a operação, a gente vai atrás de apartamento pra poder fazer as duas casas acontecerem. Só que depois eu fui atrasando. Fui atrasando e aí, no final, só concretizou mesmo em janeiro que ele saiu dia 11 daqui. E aí, eu lembro que, inclusive, na hora que ele conseguiu o apartamento, eu já tava com a viagem de fim de ano marcada com amigas pra ir pra Portugal no ano novo. Eu falei, meu, eu não quero contar antes, porque vai ser esquisito. Porque se eu contar antes, ela vai associar, ela pode associar a minha ida pra Portugal. Mamãe fala que vai se separar do papai. De repente, ela vai pra Portugal. Será que ela vai voltar? Sabe? Tipo, meu. Então, a gente tinha um psicólogo também. Acho que é legal falar isso. Eu comecei a ver um psicólogo aqui na cidade que começou a me orientar, passou alguns contos pra eu contar pra ela. Ela me deu umas ideias. Como que prepara, né? Eu conto pra você que eu tava muito angustiada com essa história de não contar pra ela. Eu fiquei muito mal com isso. Porque, pra mim, a relação tem que ser de confiança, tem que ser de honestidade, tem que falar a verdade. Ela vai pescar. Aí, eu falava no sonho rei em algumas coisas. Mas, muito sutil também. Meio que pra poder dividir a minha angústia. Mas, foi importante contar, meio que quase na véspera, assim, da coisa. Pra não dar um espaço muito longo dela ficar elaborando. A minha preocupação era, não quero que ela fique com a ideia de que vai acontecer, mas ainda tem o papai e mamãe morando juntos e não tem nem ideia pra onde vai, entendeu? Então, uma vez que não tinha um apartamento e tinha uma data, a gente contou um pouquinho antes. Alguns dias antes. Mas, antes disso, a gente começou leituras de livros infantis que ajudavam ela a já criar uma ideia na imagem da cabeça dela, assim, de uma configuração de tem crianças que tem duas casas e que tá tudo bem. E que também estão bem, que tiveram a separação. Essas histórias que contam, né? Os pais se conhecem, os pais ficam apaixonados, ficam juntos. De repente, eles começam a não se dar tão bem. Tem um filho, né? Tipo, começa a não se dar tão bem depois de um tempo e mora, decidem se separar e a configuração é essa. Duas casas, tal, não sei o que. Pra resumir, né? E aí, tá tudo bem. E aí, ela não tinha essa referência dentro da escola dela, porque são poucas as crianças, né? Uma escola muito pequenininha, tem vinte e poucos alunos. Tem um casal de duas mães e tem uma mãe que é solo, que teve fertilização in vitro pra ser mãe. Então, tipo, não tinha referência de ninguém separar, caramba. Eu falei, como assim? Então, a gente teve que trazer de fora. Mas ela tem um amiguinho que já saiu dessa escola, que é mais velho, tem sete anos, que os pais são separados e moram aqui na nossa cidade, que é a escola da linha do sete. Ó, sobre o livro. Tô perguntando do livrinho. Até vou mostrar aqui, ó. Isso. Esse livrinho. Minha Vida em Duas Casas. É da coleção Conto com Você. Tem meu texto na outra capa. Tem o texto da Maíra aqui, Fernanda Vernilho e Viviane Marques, as autoras. E é bem legal porque a criança consegue visualizar essa configuração, né? Isso. É a história dos acontecimentos. Que os pais estavam bem, se conheceram, se apaixonaram, ficaram juntos. E aí começaram a se desentender, a se distanciar. E depois decidiram morar em Duas Casas e mostram que fica tudo bem. Tira, tem um espaço pra você tirar as dúvidas da criança. Quais são as dúvidas dela? Ela é culpa minha? Eles ainda vão me amar? Eles ainda são minha família? Né? E é bem legal porque ele interage, assim. A criança tem um lugar pra ela desenhar as casinhas, as duas casas dela de agora. Pra ela escrever as dúvidas dela, se ela já escreve, apresentar pros pais. Então, acho que ajuda muito mesmo. Sim, com certeza. E foi um ponto que ela trouxe na hora que a gente contou pra ela. Que aí que a gente fez, eu conversei com o Afonso. No final a gente se alinhou. Isso também acho que é importante. Se você tem ainda uma possibilidade de diálogo. Que é muito importante a gente tentar construir. Até por um esforço da criança. Você pode pensar. Eu tenho as minhas reservas, às vezes, com a pessoa. Mas, eu tenho um compromisso. Nós vamos continuar sendo os pais dessa criança. A gente não vai poder deixar de se falar. Deixar de se relacionar durante a vida. Então, é melhor a gente tentar reparar o respeito. Limpar as mágoas. Trabalhar de alguma maneira pra ter uma certa maturidade. Uma postura madura. Porque tem uma pessoa no meio disso. Que vai conviver e vai se inspirar na nossa postura. Então, vale a pena trabalhar isso. E uma pessoa que não tem ainda o controle emocional que a gente tem. Que o adulto já tem a estrutura emocional. Pelo menos em tese deveria ter. Mas, bem formada. E a criança ainda está com o cérebro em formação. Então, a gente precisa poupar as crianças. A gente precisa puxar pra gente. E a gente traçar essa maturidade. Resolver as coisas de uma forma mais adulta. Mais madura. Falar diretamente. Manter o diálogo. Não colocar a criança pra ficar levando recado. Pra ficar buscando informação. É muito importante essa postura. De não botar a criança um contra o outro. De não falar mal do outro. Por mais que o parceiro tenha feito uma coisa horrível. A gente precisa guardar pra gente. Fala com o terapeuta. Fala com a amiga. Mas não fala com o filho. Poupa ou filho. Não precisa ficar dando detalhe. Dependendo do que for a situação. É muito importante. Claro. Claro. Porque dependendo do que for a história que provocou o rompimento. Às vezes tem traição, por exemplo. E a mulher se sente totalmente... Vamos supor, né? Pode ser o homem também. Mas a pessoa se sente completamente mal, né? Ferida com a situação. E ela não precisa trazer esses detalhes pra criança. Não deve, né? Na verdade. Não deve. A gente decidiu. A gente não tava feliz. Porque às vezes a criança se sente na obrigação. Não toma partido. E ela tem o direito de ter ainda uma relação com o outro. Mesmo que você acha a pessoa no fim. Entendeu? Ela, digamos que... Se o cara... Vamos supor que o cara é um crápula, né? Aquela situação. Tipo, o cara é um crápula. O cara é um... Eu preferia que ele não tivesse nenhuma relação com a criança. Só que, tipo... Se ele realmente é uma pessoa assim. Ela vai descobrir por si só. Ela vai perceber. Você não precisa ficar colocando temperinho. Isso. Não deve falar, né? Porque ela tem o direito de ter essa relação com os dois. E às vezes ele não faz com o marido. E tem muitos casos onde as mães conseguem ter essa postura mais neutra, né? E, no fim, a criança que, por si só, vai tomar essa conclusão e preferir distância, dependendo do que for. Entendeu? Não estou dizendo que precisa. Mas, enfim. Pode ser que a criança mesmo faça. Eu não quero me relacionar com essa pessoa. Porque a gente não me faz bem. Entendeu? Mas não precisa ser a partir de uma autorização que o outro adulto dá. Porque isso é complicado. Isso inverte papéis também, né? E eu acho que a recomendação é não falar o motivo, né, Maíra? Mesmo que tenha sido... Qual que seja o motivo? É essa lá. Nós decidimos agora que a gente não quer mais ter namorado, não quer mais ficar junto. Mas você não vai falar o porquê. Isso é que eu ia se perguntar. Mas por quê? Isso é coisa de adulto. Até a orientação da constelação familiar é da gente não falar. De você falar. Isso é questão nossa, de adulto. O importante é que a gente vai continuar te amando. Nós somos seus pais. Nós vamos cuidar de você. E nós vamos ficar bem. Nós vamos todos superar isso. Vai ficar tudo bem. Passar essa segurança, essa naturalidade. Pra não ser um tabu. Pra ela poder abrir, sentir que tem espaço pra falar. Pra tirar as dúvidas. Pra expressar. E é interessante que as crianças têm dúvidas que chegam a ser ridículas, assim, bobinhas, né? Elas têm dúvidas que a gente nunca imaginou que elas teriam. Do tipo, ele ainda vai ser meu pai? Eu já ouvi isso do Felipe. Mas ele ainda vai ser meu pai? Claro, meu amor. Então a gente precisa deixar claro. Mesmo coisas que pra gente pareça básicas. Porque as dúvidas delas não são muito, assim, difíceis, complexas. Normalmente é assim. Vocês ainda me amam? Ainda vão ser meus pais? Claro. É culpa minha? Foi alguma coisa que eu fiz? Se eu mudar, vocês vão voltar? E a gente deixar claro que não é culpa dela. Nada que ela fizer vai mudar isso, né? É uma questão nossa. Inclusive, essa foi uma outra preocupação que eu tive. De não antecipar a informação. Que é uma coisa que o psicólogo me explicou também na época. Se a criança, ela fica, digamos, com a informação de que Ah, papai e mamãe já não estão mais juntos. Eles estão se separando. Mas aí, de repente, continua convivendo juntos. Não tem uma história... Porque ela pode perguntar, mas como é que vai ser? E aí, de repente, eu falo, acho que não sei. Porque a gente ainda não achou o apartamento. Já é estranho. E aí, parece que, tipo, peraí. Separou ou não separou? E aí, ela pode começar a criar não só a história de que pode ser que seja a minha culpa. Mas tentar consertar a relação. Ela pode se colocar no lugar de tentar recuperar os dois. E falar, vou tentar unir os dois. E começar a gastar energia com isso. Então, é super delicado isso de ficar antecipando muito. Porque pode fazer com que a criança entre no lugar que não é dela. Ou fique gerando essa tal dessa culpa. E vem dúvidas também. Desde uma coisa do tipo, mas como é que vai fazer com o gato, né? Tipo, e agora com o meu peixinho eu posso levar? Ah, mas essa dúvida do... Será que vai ser meu pai? É uma das coisas super preocupantes que eles falam. É muito importante reforçar. Eu vou continuar sempre sendo a sua mãe. Ele vai continuar sempre sendo o seu pai. Aqui a gente até tentou fazer uma coisa mais assim, digamos, que nem todo mundo acho que se coloca, se prontifica e não precisa ser assim. Mas a gente considerou importante. Graças a Deus a gente estava com essa abertura. Como a gente fez a guarda compartilhada, a gente acabou separando. Segunda e terça ficava comigo. Quarta e quinta ficava com ele. E fim de semana a gente alternava. E aí ela ficava ficando cinco dias com um, dois com um. Sabe? Desse jeito meio assim. Só que aí o que acontecia? No fim de semana, como o fim de semana era o alternado, a gente tentava coincidir de pelo menos, sei lá, um sábado eu ia almoçar com ele e com a família dele ou com ele e com a Nara. Fazer algum programa. Vamos na casa do fulano, mas vamos três juntos. Para ela entender que mesmo tendo uma configuração de família com duas casas, nós todos estamos juntos, entendeu? Tipo, eu sou seu pai, sou sua mãe e a gente se dá bem. A gente é amigo, não tem... Enfim, mas isso, claro, tem que estar com muita coisa para trabalhar. Aproveitar seu gancho para contar. Que aqui também, claro que a gente não espera que isso aconteça, se for uma possibilidade, né? A gente fez também por um tempo sessão de cinema em família. A gente encontrava os três para ver um filme junto. Sempre para reforçar essa ideia de que nós ainda somos sua família, mesmo morando em casas separadas. E a gente acabou viajando os três juntos, mesmo separados. A gente não está falando que vocês precisam fazer isso, gente. Aqui, na nossa realidade... Tem que ser natural também, né? De repente você está com... Sim, tem que estar. Era uma viagem que já estava comprada, já estava tudo pago. Uma viagem muito esperada até por ele. E a gente separou antes disso, mudou e tudo. E a gente ficou naquela. E agora? E a viagem? E a gente decidiu ir. E foi muito importante para a gente. Porque foi bem na fase que separou, mudou de casa. E a criança fica, né? Confusa. E ele estava mostrando isso na escola, nas atitudes da escola. A professora chegou a comentar comigo. Ele estava diferente, estava precisando dessa atenção. E aí a gente fez essa viagem. A gente viajou, ficou 15 dias todo mundo junto. Sem a atitude de namorado, né? A gente não era para confundir ele. Mas agindo como uma família. E mostrando para ele que, mesmo morando separados, a gente sempre vai ser o pai dele, a mãe dele. E ele ficou essa viagem inteira contando para as pessoas. Quem ele encontrava, ele falava. Papai e mamãe moram em casa separada. Sabia que agora tem duas casas? Ele ficou falando. E isso é muito da necessidade de integrar os dois lados do cérebro. A criança, ela precisa narrar de preferência. Quando ela vive alguma coisa, uma emoção, muitos sentimentos. Ou traumas, ou um acidente, uma coisa muito assim. A gente até estava vendo esse livro do Daniel Siegel aqui. Daniel Siegel, o cérebro da criança. E ele explica isso. A importância da criança descrever os fatos. Falar como ela foi. Então, nessa viagem, eu acredito que ele fez isso. Ele falava. A gente morava junto. E depois? Agora, mamãe se põe em uma casa, uma em outra. E ele descreveu isso para a família. Não precisa ser na viagem. Mas se ele falar isso para a família. Em vez de, quando ele for falar para alguém. Em vez de cortar e falar. Não, não precisa. Não deixar. Estimule a criança para que ela fale. Descreva o que aconteceu. E ela mesma chegar à conclusão de que agora está tudo bem. Agora eu tenho duas casas e está tudo bem. E eu acho que isso faz ela integrar esses dois lados. E ficar mais tranquila. O emocional e o racional. Ela fez também, né? De contar para as pessoas como se fosse novidade. Quer dizer, aí era uma novidade. É, como é que você está? Nada, tudo bem. Agora eu tenho duas casas. Exatamente. E também uma coisa legal que eu lembrei. É da gente se conectar muito com a criança. Comunicar, brincar. O que aconteceu de já tinha uns meses que a gente tinha mudado. Estava na casa nova. Aí a gente estava deitado no chão, montando um quebra-cabeça. E do nada, ele veio e falou. Mamãe, e se o papai tiver outro filho? Sabe? Uma coisa que estava ali na cabeça dele. E eu acho que na situação normal ele não estava falando. Aí quando a gente se conectou muito, estava olhando o olho, brincando ali. E ele perguntou. Aí eu pude esclarecer e falar. Se o papai tiver outro filho, meu amor. Qual a sua dúvida? Ele vai deixar de ser meu pai? Eu não. O papai nunca vai deixar de ser seu pai. Se ele tiver outro filho, você vai ganhar um irmãozinho. Você vai ganhar um irmãozinho. E aí ele ficou todo feliz. Entendi, mamãe. Que legal. Eu vou ter um irmão. Aí ele relaxou. Ficou tranquilo, né? Ele está com três? Porque ontem eu gravou um podcast sobre isso. Não, ele está com seis. Ele tinha cinza quando isso aconteceu. Eu gravou um podcast sobre isso e a mãe do menino tinha três. Mas enfim. Mas eu lembrei de uma outra situação. Que também é importante. Por exemplo, a que eu estou falando assim. É maravilha, né? A Nara está super assimilada. Perfeito, maravilhoso. Que incrível. Ela entendeu. Está integrando. Sim, é verdade. Surpreende pra caramba. Mas eu acho que é importante também a gente ficar sensível. E muito observando a criança. Porque às vezes a gente pode considerar que a criança está levando muito bem o tema. Porque você, de fato, na hora que fala com ela a respeito, ela responde numa boa. Parece super madura. E responde que está tudo bem. Só que às vezes a gente também pode ficar um pouco dispersa e não sacar. Até assim. Pode até ser uma resistência nossa de não querer ver. Ai, que bom. A gente já fica tipo... Ai, que bom. Ela assimilou. E a gente fica sossegada. Só que às vezes a criança está também sendo impactada pelo desafio da adaptação. Não tem como a gente achar que não vai ter nenhum impacto com a criança. Isso está sendo pra ela uma coisa que ela tem que construir. Hoje, por exemplo, eu publiquei um texto. Na página que eu me publiquei. Que eu tinha publicado ali em janeiro. Contando de uma situação que eu fui buscar ela na escola. Inclusive, eu estava super entusiasmada. Achando que ela ia ficar mal feliz de me ver. Depois de cinco dias com o papai. Na primeira cinco dias só com o papai. Eu ia ver a mamãe. Eu ia ficar super feliz. E a primeira coisa que ela me fala é que estava muito triste. Porque o papai tinha ido embora. E eu poderia até ter ficado tipo... Como assim? Você não está feliz quando eu cheguei? Mas não. Eu percebi que pra ela estava difícil. E aí eu fiquei falando sobre esse sentimento dela. Que ela estava tendo e tal. Que ela falou... Mas eu perguntei. Mas e aí? Você chorou por causa disso? Ela falou. Chorei. Mas eu chorei escondida. Por quê? Ah, porque eu não queria que ninguém me visse. E eu achei até curioso. Dela não ter pedido espaço. Ou se sentindo inimiga. Porque eu trato o choro com muita naturalidade. Na escola dela. Que é uma escolinha valda. Uma pequenininha. O professor dela é um super... Tipo, ele é um... Cara que é super bom pra poder acolher a criança. A gente fica... Tipo, eu e o Alfonso ficavam assim. Tipo, vamos aprender com o Henrique agora. O cara é muito fera, né? Ele super dá espaço. Acolhe. Não, tudo bem. Não tem problema. Tô aqui. Fica tranquila e tal. Ele oferece muita segurança. Mas a questão é que nesse dia eu fiquei conversando com ela. Porque, tipo, tudo bem você ficar triste, meu amor. Inclusive o Henrique sabe que você tá assim. Você pode conversar com ele. A mamãe conversou com ele. Ele sabe que você tá com duas casas. Que pra você é novidade. Que talvez tenha dias que você pode estar um pouquinho mais sensível. Sentindo falta da mamãe. Sentindo falta do papai. Ah, então se você ficar se sentindo triste. Você pode pedir colo pra ele. Não tem problema nenhum. Pelo contrário. Promete pra mim que você vai pedir colo pra ele. A gente vai dar uma conversa com ele. E eu falando. Pede pro pai de colinho, meu amor. Porque ele sabe. Porque é importante. Porque também... Aí eu perguntava. Você prefere ficar... Quando você tá triste. Você prefere ficar no colinho da mamãe ou ficar sozinha? Ah, no colinho da mamãe. Falei, então. Quando a gente tá triste. E a gente não pode mudar a situação que faz a gente ficar triste. É melhor a gente ficar se sentindo com alguém. No colinho de alguém. Então aproveita que o Henrique é ótimo. Ou a Chantal. Chantal é o Henrique. Vai atrás deles. Mas pra além disso. Tem também as situações. Onde que de repente. A criança tá passando super bem no dia. E aí acontece um evento. Daqueles que a gente acha que é a maior besteira do mundo. E a criança explode. Explode do nada, né? A gente começa a chorar por nada. Gente, considera que ela tá numa fase da vida dela. Super desafiadora. E que às vezes ela tá se comportando de um jeito super tranquilo com tudo. Tô levando, tô levando, tô levando. Que nem a gente, assim. E aí de repente ela desmonta. Então aquele evento besta, ele ajudou ela a trazer pra fora um mal-estar que ela tá sentindo. E aí cabe a nossa sensibilidade de olhar de uma forma mais ampla praquilo. E falar assim, ah, não tem nada a ver com essa banana que quebrou. Ou com um sorvete que não tinha o sabor que ela queria. Que ela ficou emburrada e teve um ataque de choro no meio do lugar. E você fala, meu, o que aconteceu com a menina? Mas é só um sorvete. Você gosta dos dois sabores. É só escolher o outro, não tem problema. Tipo, amanhã a gente volta e compra esse que você gosta. Não tem problema. Eu queria o sorvete do seu carro. E aí aquilo lá, você fala assim, nossa, ela deve estar com muita coisa acumulada. Pra poder estar tão estressada com uma coisa tão pequena, entendeu? Vamos dar espaço pra isso. Se for em casa é mais fácil, eu sei. Mas não estranhar esses momentos e não ficar assustada nem com medo. Mas simplesmente, inclusive, agradecer. Você fala, meu, que bom que ela encontrou um jeito de tirar isso de fora. Porque às vezes ela tá também num lugar de ficar sentindo que a expectativa do adulto é que ela esteja muito bem. E ela pode estar também se esforçando pra estar bem. Então às vezes esses eventos ajudam ela. Ai, eu precisava tirar esse negócio. Inclusive porque ela não sabe, às vezes, nomear, né? Aquilo que você falou. Só com muita conexão que ele foi e conseguiu trazer essa informação. Mas às vezes, na hora que a gente contou pra ela, por exemplo, a reação dela foi justamente citar os livros. Ah, igual a Valentina. Eu vou ter duas casas igual a Valentina, que era um dos livros que a gente lia, que era espanhol. Sim. Ah, eu vou ter duas casas igual o Chave, que é o vizinho, né? Que tem duas casas. Sim, é igual a casa dele. Ah, legal. Aí ela saiu andando e foi pro quarto. E eu me perguntei, mas e a fase das perguntas, né? Tipo, você tem alguma dúvida? Não deu tempo. Tipo, eu tava com o solvete na cabeça. E aí não aconteceu aquilo que eu tinha planejado. E achava que, tipo, agora a gente vai ter a conversa mais difícil da minha vida, né? Eu tava com o coração na mão. Alfonso ali, tipo, a gente tem que contar uma coisa pra você. E os dois super tensos e tal, preparados, né? Eu tinha até uma discussão com ele porque eu falei, olha, eu não sei se eu vou chorar, mas se eu chorar, não vou ficar me segurando como se eu fosse uma louca, assim. Vou tentar não chorar, mas se acontecer, se eu me emocionar, eu vou mostrar meu lado humano pra ela. Como assim? Você tá falando de não chorar? O negócio é que vai transformar isso num drama. Não, não vou transformar num drama. Vou fazer de tudo pra não ser um drama. Tenha certeza. Mas eu não vou fingir que eu sou outra coisa. Porque, tipo, eu sou um ser humano. Isso. E aí teve esse atritozinho, assim, então, tipo, eu fui super assim, por exemplo. Se precisar, eu me defender, eu vou, enfim. E aí, no final, ela saiu andando. Eu falei, como assim? Só que aí, tipo, meia hora depois, ela entrou numa discussão com o pai. Porque ele desenhou um negócio errado, que ela queria fazer um desenho pra mim. Aí ele tinha que fazer, eu tinha que estar escondendo, eu não podia ver. Aí ela foi fazer... Aí ele desenhou a orelha no lugar errado. Nossa, aí ela explodiu. E eu falei, claro, agora ela tá deixando. Eles não têm o mesmo tempo que a gente, né? Às vezes levam meses. Vai processando devagar. As coisas vêm vindo aos poucos. As dúvidas vêm vindo aos poucos. Não é na hora, assim, né? Que a gente conta e já... Eu percebi muito isso também. Que vem vindo devagar. É uma coisa que você falou aí sobre... Uma coisa que funciona muito aqui em casa. Desde que eu era pequenininho. É conversar com bonequinhos. Sabe? Quando tem uma coisa assim que eu vejo que tá treza ali. Tá travada e não tá saindo. Aí eu pego, por exemplo, dois bichinhos. Do Mickeyzinho, não sei o quê. Olha aqui. É que o papai dele separou. Agora ele vai ter duas casas. Aí ele fala mais através do bichinho. Do que sendo ele o protagonista. Aí eu falo, o que será que ele tá sentindo? E aí ele fala. Eu acho que ele deve estar triste por tal coisa. Que eu nem imaginava. Aí ele acaba... É uma forma legal também. Dependendo da criança. Se ela tiver essa tendência. E acho legal também a gente falar disso. E falar que quando o adulto tenta isso. Pra ele não ficar filtrando, né? Porque às vezes a gente quer consertar o sentimento da criança. E é justamente o espaço que ela tem pra laburar. E às vezes o que ela traz pode ser assustador. A gente pode falar. Não, mas... Nossa, não pode sentir isso, né? Sei lá. Vamos supor que ela pensa. Ah, ela tá com raiva do papai. Ou ela não quer que o papai... Não sei o que lá. Ou tipo, ela acha que o papai não é dela. Não. Não é pra pensar isso. Deixa a criança falar. Deixa ela se expressar. E acolher, né? Porque ela precisa, né? E acolher qualquer sentimento que dê. Gente, isso é tão importante. Tão incrível. O que a criança sentir a gente acolher. Eu entendo que você esteja com raiva. A mamãe também já sentiu isso. Às vezes as coisas não são do jeito que a gente tava esperando. E dá raiva. Ou também com a tristeza. A gente tem a tendência de não querer que o filho fique triste. De querer anular isso. Mas é tão lindo quando a gente fala que tudo bem ficar triste. Dá um alívio. E a criança põe tanta coisa pra fora. Isso em diversos contextos, sabe? Até com relação à morte, assim, que já aconteceu aqui. Mamãe, você vai morrer um dia? E a gente tende a falar. Não, não. Não fala disso. É. A gente morre. Tá tudo bem. E... Ah, mas e se morrer? Eu também espero que isso não aconteça. A mamãe espera que demora muito. E a gente, né? A gente poder ser sincera e admitir que às vezes tem coisa que tá fora do nosso controle. E que a gente também sente. A mamãe também sente isso. Eu também espero que não aconteça. A mamãe também tem medo. Botar essa vulnerabilidade, né? Sim, eu acho que é muito importante isso. E o que você tá falando, Érica, inclusive me faz lembrar algumas mensagens que eu recebi por inbox também. Tipo, às vezes as pessoas não sentem a vontade pra falar no aberto, né? Nos posts, mas às vezes, por exemplo, uma das coisas que pode prender muito ou gerar muita culpa na mãe é quando a configuração da separação significa, por exemplo, vai morar em cidades diferentes, né? E aí a criança vai ficar com pouquíssimo contato com o pai. Ou às vezes até nenhum, porque dependendo se for outro país, então, né? E aí como é que faz pra acompanhar essa criança que vai sentir saudade e talvez culpe essa mãe? Ou essa criança vai se sentir abandonada e aí eu que fiz isso, eu que promovi isso? Ou ainda que eu não tenha essa culpa, tipo, eu tô lidando com uma criança que possivelmente tá sofrendo com essa separação? Como é que eu faço pra acompanhar, né? E claro que é um desafio. Claro que não é o que você tá esperando, não é o que a gente planejou e tal. Mas pra todas as situações, eu acredito, né? Tipo, como eu fecho hoje, pra todas as situações que a gente não tem controle, que na verdade a gente não tem controle de nada, né? Mas quando a gente não tem controle, não tem como consertar, né? Não tem a opção de fazer diferente, eu acho que o que sana, o que cura mesmo a relação, o que apoia a criança é você justamente mostrar essa compreensão. É você validar isso. Putz, é verdade, meu amor. Deve ser muito difícil ficar longe do papai, né? Eu também gostaria que fosse de outra forma. Eu queria que tivesse sido de outra maneira. Eu também não tava planejando isso. Então é meio que você vai humanizando, né? Você vai deixando natural, mostrando pra ele que ele tem todo... Que é legítimo ele sentir aquilo. Exatamente. E que você tá lá com ele. E que você vai fazer de tudo pra poder acolher ele sempre que ele estiver triste. Que ele tem que se sentir à vontade. Quando ele tiver vontade de falar com o papai, a gente pode pegar o telefone e ligar pra ele se for o caso. Ou a gente pode planejar uma viagem com ele, se for uma coisa de que o cara tem participação ou não. Ou se a pessoa não tá, realmente ela não tem interesse. Às vezes tem a situação de que o cara realmente vira as costas. Eu também queria que fosse diferente. Mas eu acho que tem que ser um lugar de responsabilidade também. Não misturando a minha dor de me sentir rejeitada, abandonada pelo cara. Ou de sentir que o cara é um filho da mãe com ele. De estar fazendo isso com a criança. Então ele tem que ouvir que o cara... Não liga pra esse cara, entendeu? Tenta não ficar nesse lugar infantil. Porque se não é uma referência que você quer inspirar o teu filho como postura de vida, ele vai se colocar também nesse lugar infantil. Se você passa pra ele essa informação, é como ele vai se sentir. Se você mostra pra ele que a vida não brinda a gente com as melhores configurações o tempo inteiro. Tem horas que a vida vai te trazer situações que são desafiadoras. E a gente tem duas posturas diante disso. Se sentir vítima. Ficar reclamando. Ficar no lugar de... Meu Deus do céu. E não sei o quê. Lamento, lamento, lamento. Ou o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso sair mais forte dessa experiência? O que eu posso mudar pra que seja melhor? Mas, sabe? Com ação. Com responsabilidade. Com atitude de enfrentamento. Não com a resistência de... Ai, meu Deus do céu. Eu não queria que fosse desse jeito. Aí você pode fazer trabalhos. Byron Cage, por exemplo, é ótimo pra poder destrinchar uma crença de que isso não deveria estar acontecendo. Será que não? Eu que sei qual que é o... Da onde que essa criança vai tirar um aprendizado maior da vida dela? Mas eu sei que se eu ficar colocando um sentimento de pesar por essa situação, aí sim que ela vai ter mais dificuldade de enfrentar. Se eu tentar buscar alguma coisa no sentido de que eu tô aqui pra você, eu valido, eu entendo perfeitamente a tua angústia. Tipo, eu sei como é... Meu, eu também queria que fosse diferente. Mas eu tô aqui com você. A Fernanda falou que o pai mora próximo, mas não pega o filho, não dá atenção. É isso, né? É abraçar e falar, eu sei que você tá com muita saudade. Mamãe entende que você queria que ele estivesse aqui. Acolher e não falar... Ele não é um bom pai, não fala nada disso. Só acolher. Eu entendo, a mamãe tá aqui com você. E eu também espero que isso melhore, né? Sim. É a atitude que eu tenho tentado ter pra mim. E eu acho que é o que pode inspirar a criança, sabe? Tipo, o que a gente não pode mudar, que geralmente é o outro e o que tá acontecendo lá fora, né? A gente só pode mudar o que tá aqui. Então, meio que fala assim, vamos cuidar. Eu posso estar aqui, eu cuido de você. O papai, de repente, não tá cuidando agora. Eu não sei quais são as justificativas dele e tal. Eu não tenho como controlar a atitude do pai, né? Mas eu tô aqui pra vocês. E eu quero que você saiba disso. Porque eu não vou pra nenhum lugar. Entendeu? Então, essa ferida, talvez, que a gente... E também, até revisar, até que ponto não é uma projeção nossa. Da nossa experiência infantil. Eu fui abandonada, de repente, pelo meu pai. E eu fico com medo do meu filho repetir essa experiência. E eu já associo qualquer coisinha que ele esteja vivendo com a mesma dor que eu tive. E é aquele papo que eu falei. Tipo, não necessariamente ele tá vivendo a mesma experiência. Porque depende também da postura do adulto. De como o adulto tá encarando isso e passando a informação pra ele, né? Dessa vivência. Então, às vezes, a gente trabalha as nossas dores. Isso pode ser um chamado. Por que eu sinto pena do meu filho numa situação dessa? Será que eu não tô sentindo, na verdade, uma pena de mim? Da minha criança interior? E aí, eu projeto essa mesma pena nele? Isso. Isso aconteceu pra mim, por exemplo, quando a Nara tinha que operar, eu ficava muito com pena dela. E depois eu comecei a investigar, eu percebi que era pena de mim também. Sabe? E aí, eu comecei a trabalhar a minha pena em mim. E conforme eu ia me sentindo sem motivos pra ter tanta pena, ou seja, saindo da vítima, do lugar da vítima, eu já olhava pra ela e falava assim, meu, quem sou eu pra dizer o que ela veio aprender aqui? Que ela decidiu vir com essa questão pra poder trabalhar, entendeu? Então, tipo, e ela tá me ensinando um montão de coisa, porque se eu acho que ela vai ficar afetada com a autoestima, com a questão de ela receber bullying, não sei o quê, será que, tipo, eu não tô revivendo na minha cabeça as questões que eu vivi achando que ela vai viver a mesma história? E de repente, meu, ela pode... A gente não sabe. E tá enfraquecendo a criança, né? Ela sente a nossa energia. Quando nem a mãe não dá essa força, não acredita que ela é capaz, que ela vai conseguir superar, a criança enfraquece. Ela se põe num lugar de dependência e não ganha a força que ela precisa pra lidar com as dificuldades da vida, né? E eu acho bonito isso, porque às vezes, essas situações onde a gente se sente mais, assim, preocupado de fazer, sei lá, eu não quero que a criança reviva aquilo. Então, olha pra isso, cara. Você tá reparando que essa situação tá te trazendo o quanto é importante você trabalhar isso em você? O quanto que isso tá sendo uma oportunidade curativa pra você? E que a melhor forma de você preparar essa criança pra essa situação é você cuidar de você, entendeu? Então, é lindo no fundo, porque às vezes essa história de romper, por exemplo, um relacionamento que não tá bom, que você tá com uma mega resistência porque você tem um monte de crenças, você tá libertando todo um sistema familiar de um padrão que, às vezes, tem um monte de mulheres infelizes na tua família que não se atreveram a tomar esse passo e você é a primeira que fala assim, nem a pau que eu vou ficar mantendo esse ciclo de desrespeito por si mesma. Não. Eu não quero viver isso e eu não quero que minha filha viva isso e ache isso natural. É uma cura, né? E aí é uma cura. Então, tipo, romper é curar, nesse caso, entendeu? Não tem nada a ver com fracasso. E aí você olha pra ideia, pra concebida que você tem. O que tá me prendendo é a ideia de que terminar um relacionamento é fracassar? Pelo amor de Deus! É justamente o contrário. É sanar, é curar. Eu cheguei a arrepiar, assim, olha. Porque na minha família, por exemplo, tem um monte de casamentos que você percebe que são mais convencionais e tem um monte de primas que conseguiram romper e que todo mundo ficava assim. Nossa, que loucura. Então você fala, eu não quero ser essa pessoa. Então você olha pra essas situações e fala, eu não quero ser a pessoa que vai ser criticada. Ou eu não quero ser a pessoa que... Tem muitas coisas que são sutis. Então é legal a gente olhar também sempre pra essas situações mais difíceis da vida como uma espécie de mapa, né? Um diagnóstico, tipo, o que aqui tá me prendendo? O que eu posso aprender com isso? Nossa, de mim eu já descobri que eu tenho essa crença. Eu conto lá, não sei se dá tempo de falar. Eu conto que eu, por exemplo, me pesquei, assim, com uma crença que nem eu pensava que eu tinha. Porque depois de vários meses trabalhando o tema, né? No final, quando a coisa se concretizou, eu já tava bem resolvida, assim, em vários aspectos, né? Mas logo na sequência, quando o Alfonso saiu de casa, uma amiga me ligou e falou, Olha, a gente vai gravar um curso aqui em Madri com uma fotógrafa brasileira que vem pra cá. E a fotógrafa de família, ela precisa de uma família pra ser fotografada. Você topa fazer foto? Você e a Nara? A gente pode fazer foto da sua família? Aí eu virei e respondi, tá, mas só sou eu e a Nara. Do tipo, na hora... E na hora que eu falei aquilo, eu falei, mas peraí. Tipo, é uma família. Mas você entende que eu mesma, com todo o conhecimento, então, me pesquei e falei, meu, é uma crença que eu tenho ainda, tipo, tem que limpar. Aí eu falei, será que eles vão se incomodar? Eu pensei, porque não é convencional. Aí ela falou, ah, não, a fotógrafa é separada, a filha dela mora no Canadá com o pai. É tipo, a roteirista quer fertilização in vitro, sendo mãe solteira. Tipo, todo mundo trabalha. Quando a gente mudou, a gente fazia reunião de família, né? E eu comecei a fazer reunião de família só eu e ele. E no começo dá essa coisa, assim, né? Uma reunião de família, eu e meu filho. Mas funcionou super bem. E isso manteve mais essa coisa de que a gente continua sendo a família. E eu fazia eu e ele. E a gente se acertava e era super rico. E pra ele foi, claro, que reunião de família, que a gente é a família. Até sobre isso... Não, eu vou apontar pra eu falar aqui rapidinho de uma vivência que eu fiz. Eu vou falar bem rapidinho. Resumido, assim, uma vivência que eu fiz aqui com ele e que foi legal. Que eu vou ensinar pra quem sentir e achar que pode ser legal. Que eu vi da Fernanda ali, fiz umas adaptações. Que é uma vivência com três valões. Eu vou mostrar aqui rapidinho como é que eu fiz, ó. Você pega três valões e enche. Aí um vai ser o filho, o pai e a mãe. Ele pode fazer um desenho aqui pra representar cada um. Encher, fazer esse processo junto. Aí a gente coloca aqui o arame na relação do pai com o filho, da mãe com o filho. E aqui um barbante, uma coisa mais grossa, da relação da mãe com o pai. E, assim, eu preferia, eu me sentia à vontade pra fazer isso. Quando a gente já estava na casa nova, ela já tinha processado, já tinha contado. Eu acho que talvez não seja legal na hora de contar que vocês vão se separar. Mas depois, pra você fixar mais essa ideia de que a relação de vocês é firme e não vai acabar. Vocês vão continuar sendo o pai, continuar sendo a mãe. Criança é muito visual, né? Meu filho é muito visual. Então, quando ele enxerga, ajuda demais. E aí a gente vai mostrar pra ele aqui, ó. Que a relação dele com o papai é muito firme. A tesoura não corta, nada corta. E a relação dele com a mamãe também é firme, nada corta. E a relação da mamãe com o papai acabou sendo cortada e a gente mudou de casa. Aí a gente pode juntar, ó. A gente vai se encontrar algumas vezes, vai se unir aqui, vai encontrar no seu aniversário, vai encontrar em todos os dois eventos importantes que você tiver. Mas a gente não tá mais morando junto. E isso não muda a nossa relação com você. Que é dura, é firme e vai sempre tá firme mesmo. Tem um elo que não suporta. Não se corta. E é pra sempre. Nada vai mudar. A chegada de um novo namorado não vai mudar. A chegada de um novo irmão não vai mudar. E isso foi legal pra ele. Porque ele ficou assim, em algum momento que a gente falou sobre isso. Eu falava, lembra do Arame? Como é que é a relação da Lúcia? Aí ele lembrava e falava, nossa, é mesmo. Mamãe, eu tentei e não corta. Não corta com nada. Então ele ficou com essa sensação mesmo de que a gente sempre vai ser a mãe e o pai dele. Isso eu acho que é muito importante. Mais importante do que tudo é a gente deixar claro que a gente vai ser sua família. Nós vamos sempre ser sua família. Se for numa configuração que vocês consigam manter uma relação respeitosa e tá no aniversário junto e tá na formatura junto, melhor ainda. Mas mesmo se não for, deixar isso claro que vocês não vão ser o pai e a mãe. As crianças se adaptam também. E se isso estiver consistente na cabeça deles, eu acho que tudo se adapta. É isso, querida. Legal. Eu acho que vai fechar, né? Nossa. Eu acho que não tá caindo mais, sabia? Ah, só não. Porque depende do perfil. É? Ah, é? É. Geralmente cai com uma hora, mas alguns perfis estavam... Não sei qual hora, como é que tá, né? Já não tá mais caindo com uma hora? Ontem não caiu. Mas a gente vai encerrando aqui, né? Pra mim, pra mim, passar do tempo. Se você quer responder alguma pergunta, fazer mais algum comentário... Não sei. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Que, na verdade, parou de rodar. Alguém pediu aqui sobre... Contar mais sobre a reunião de família. Entra lá no perfil. A gente tem uns posts sobre isso. A gente pode fazer em outro momento, que é uma... Reunião de família é um pouco mais complexa. A gente precisaria de mais... Estão perguntando se vai ficar no IGTV e vai ficar, né? Vai ficar, sim. Ficar lá no IGTV da Educando com Amor e depois você vai baixar, né? E colocar no... Sim, eu vou colocar no meu canal do YouTube também. Lá eu sempre coloco reprises de lives. E tem outras também sobre separação que eu já fiz. Tem algumas sobre... Tem, inclusive, com a Viviane, a autora do livro, né? Do Minha Vida em Duas Casas. Quem quiser comprar, inclusive, tem o link lá no meu perfil. Ou podem me procurar. Acho que não sei se tá lá no meu link. Teria agora. E a coleção toda é muito maravilhosa. Tem a do Irmãozinho também. É incrível. Porque são vários temas sobre... Sim. Tem sobre desmame, sobre desfraude. Todos esses temas que são mais desafiadores. Agora vai lançar uma que é sobre luto. Como que você faz pra acompanhar a criança. Então, são livros que servem de condutores de diálogo. São ótimos pra preparar a criança ou pra... Preparar a criança pra um evento, né? Desse tipo de transição. Ou pra sanar alguma coisa. Trazer alguma coisa que já tá acontecendo, né? Sei lá, um look, por exemplo, né? Que já aconteceu e como que não faz pra elaborar. É bem bonita a coleção da criança. Então, se tiver alguém aqui que ainda não segue a Marisa, siga lá, gente. O Canto Maternar, que é muito material legal. Muita coisa linda. Seu trabalho é maravilhoso. Admiro muito. Eu tô grata demais por estar aqui. E perguntas, a gente... Quem tiver perguntas também, pode mandar lá no direct. Então, tem uma pessoa que tá fazendo perguntas, né? De como que ela faz pra... Porque pra ela tá doendo muito. Eu não sei se eu peguei todos os comentários ou não. E como que ela faz pra não passar isso pra criança. E aí ela falou... Tô fazendo terapia. Se a constelação familiar pode me ajudar. Que os pais dela são separados. E é difícil até pra mim. Eu acho que pode te ajudar sim, querida. Eu super... Acho que vale pelo menos a tentativa, entendeu? Porque às vezes você pode estar com muito receio de como ele vai reviver o que você tá vivendo, entendeu? Você pode estar se prendendo um pouco por conta disso. E podem ter várias questões aí que estão associadas. E talvez uma constelação pode dar uma liberada, assim, na energia. Pode estar movimentando isso. Não tem como dizer sim, com certeza. Mas acho que vale a tentativa. É, eu acho que vale associar, né? A constelação com a terapia individual. Porque ela vai mais no sentimento do momento. E a constelação é uma coisa mais que às vezes leva um tempo pra processar. Pra cura vir. Uma coisa um pouco mais de médio prazo, né? Nem sempre no dia, assim. Igual às vezes uma terapia. Você fala ali e consegue resolver uma questão. E a constelação, ela é mais sutil. É num campo mais sutil. Mas associar pode ser bem legal. Sim. A Ana falando que é importante não se vitimizar. E se perguntar para quê que isso tá acontecendo. Tirar o aprendizado da separação. Acho que é super válido essa pergunta do para quê, né? Porque a gente acaba abrindo, né? Uau! O que será que vem com isso? Porque é também dessa humildade, né? Tipo, a vida, ela vai apresentar questões. E se a gente olha com essa postura, fica mais suave também, né? A gente não tem que ficar com essa ideia de que tudo a gente tem que ter controle. A gente não tem controle de tudo. Ninguém, sabe? Você, às vezes, decidiu... Você entrou num relacionamento, acreditou, se atraiu por alguém, num outro estado da sua vida, onde você tava vibrando com outra frequência vibracional, assim, até emocionalmente, você tava atraindo outro tipo de história pra você. E, de repente, você mudou. E a pessoa pode ter mudado. Ou a pessoa ficou meio parecida. Ou ela mudou também, mas ela foi pra um lugar muito distante. E aí você percebe e fala, nossa, aquela história de lá já não tem nada a ver comigo hoje, né? E aí, o que eu posso te dar disso? E autocompaixão, né, também. A gente tá fazendo o nosso melhor. A gente tá... E acho que uma postura bonita também é aquela história de, tipo... É de você conseguir ser grata pelo que aconteceu, né? Você fala assim, eu fecho esse ciclo com uma gratidão, porque eu aprendi muita coisa. Eu ganhei muita coisa. Imagina, eu ganhei minha filha, por exemplo, né? Que foi uma das coisas. Eu brinquei com ele que eu ganhei minha sogra. Porque ela faz uma comida maravilhosa. Eu falei, ah, melhor... Aí eu falei dos amigos. A melhor coisa que me aconteceu nesse relacionamento é depois da minha filha. Aí ele olhou pra mim e falou, obrigada. Tirando uma onda, né? Mas, assim, ganhei muitas coisas. Porque minha sogra é realmente um anjo. Mas, enfim... E eu nunca acho, assim, que a gente vai falar, não, deu certo. Deu por seis anos, por cinco anos. Exatamente, fora isso, né? Pelo tempo que durou, né? Deu certo. Teve todo o seu papel na minha vida, né? Eu não posso jogar isso fora. Eu fiquei com aquela 15 anos falando, não deu certo, gente. Deu certo por muito tempo. E aí, em algum momento, as coisas foram desoladas. A Márcia falou, trabalhar a criança interior é lembrar que somos adultos e daremos conta. Exatamente. Como adulto, eu já posso dar conta. E se eu tô muito, assim, desesperada, é a minha criança interior também que pode estar muito aflita. Então, eu aprendo também. É uma outra oportunidade pra eu poder saber como acolher essa criança. Porque se ela tá desesperada agora, ela com certeza também se desespera em outras situações. Então, você sempre vai sair ganhando se você aprender a cuidar da tua criança. Eu vou fortalecer essa relação que eu tenho com ela. Trazer segurança pra minha criança interior. Porque nessa situação eu vou conseguir ter um enfrentamento melhor, né? Vou conseguir me posicionar de uma forma mais madura e mais tranquila. Vou conseguir acolher o meu filho, né? Ou a minha filha, os meus filhos. E em outras situações que a vida me trouxer que são desafiadoras, eu já vou ter um treino. Olha que lindo. Se a gente começa, sabe desconstruir. Se a gente fica olhando tudo como se fosse... Não acredito que isso tá acontecendo. Meu, a gente fica num lugar muito de cobrança absurda. E essa cobrança também é uma ferida. Como assim? Porque como não deram espaço pra gente expressar a tristeza, parece que a tristeza é uma coisa errada. Não pode ter. Não pode ter tristeza, não pode ter dor. Gente, a dor é um portal pra cura. Choro, né? Não pode ter choro. Quantas histórias você vejo de pessoas... Hã? Choro também, né? Que é muito... É. Não pode ter choro. É um portal de cura. Quantas pessoas não descobrem a missão de vida a partir de um problema que tiveram que enfrentar? Ai, perdi o emprego. Fiquei sem nada. E tive que fazer, sabe? Não perdi a parceria. Aí tive que fazer alguma coisa e de repente descobre um jeito de conseguir se refazer. Aí descobre que, sei lá, a missão dela é ajudar pessoas que perdem trabalho e como eu vou apoiar e aí vira terapeuta dessa linha, vamos supor, né? Sim. Você não sabe? Perfeito. Enfim. Não sei se tem mais aqui, mas acho que tá meio longo. E como eu achei que a gente ia terminar as 10 daqui. Não, vamos. Já tô no meu horário aqui. Vamos, a gente encerra. Gratidão demais, querida, por estar aqui. Pelas suas contribuições. Obrigada, querida. Pelo seu trabalho que nos acrescenta tanto também. A gente aprende muito com você. Tá bom? Se alguém ficar com alguma dúvida e eu não conseguir acolher, e como agora é o IGTV, não é mais o outro, não dá pra reler depois, né? É verdade. Porque eu acho que não vem com os comentários. Manda no direct, né? Pra gente responder lá. É, então escreve por inbox, que eu tento na medida do possível. Só não me mandem áudios, por favor, que eu não consigo escutar 15 mil áudios demais. Escreve por texto, que aí eu bato o olho e consigo recuperar a conversa. Mas eu tento responder aos pouquinhos, se não conseguir responder na hora. Ou eu também vou lá no meu grupo do Telegram e às vezes eu pego uma história que eu sei que pode servir universalmente pra mais pessoas e eu respondo no meu grupo do Telegram. Então vocês podem me seguir lá, que é canto maternar também. Ótimo. Adorei o bate-papo. Também, querida. Obrigada. Gratidão pelo convite. Beijo. 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 Beijo.